Nesta aula vamos estudar a segunda conjugação dos verbos regulares do idioma italiano. A segunda conjugação dos verbos regulares é caracterizada pela desimência verbal ERE. Então, se tem o ERE, é um verbo da segunda conjugação. Veja esses exemplos. Legere, que é ler, E-E-E-R-E, leque, L-E-G-G, da radical, E-E-R-E, a desimência verbal da segunda conjugação. Vedere, ver, também tem o E-R-E, correre, correr, também da segunda conjugação. Vejamos um modelo de conjugação para o verbo LEGERE. Eu lego, eu lego, eu leio. Tu lege, tu lege, tu lês. Lui, lei, lege. Lui, lei, lege. Ele ou ela lê. Nós lege. Nós lemos. Voi, le dite. Voi, le dite. Vós leem. Loro, legono. Loro, legono. Eles ou elas leem. Voi, lege. Obrigado.